Chegou a hora, solta o chão. Quando acabar esse evento aqui, a hora do chefão, velho, chega o Combro Triplo, beleza, rapaziada? Vamos aguardar que chegue, né, família? E também tá chegando aí o supermercado, 5.10, se eu não me engano. Vai chegar, eu acho que entre dia 26 e 21, tá ligado, família? Pra que a gente possa pegar aquele passezinho quase de graça, velho. Passezinho de Alita é o que eu faço. Eu não peguei o passe de Alita ainda não. Eu só pego evento assim quando vem quase de graça, entendeu? Quando sou besta, né? Tá gastando 600 Dima, 1.200 Dima. E dá pra pegar até de graça também, família. Com esse evento aqui da passe que tá tendo aqui desse ovo aqui, rapaziada, ó. Que você pode tá jogando no lobby e catando os diamantes e quitando, rapaziada. Como geral fica só jogando e quitando. Já teve uma época, velho, que eu peguei mil e poucos diamantes, meu parceiro. Só fazendo isso, mas passei o dia todo também, velho. Então é isso aí, rapaziada. Já pegue aquele passezinho ali de graça e muitas coisas mais, né, família? Porque o supermercado é quase de graça as coisas. Ó, e se não chegar o evento Combro Triplo, família, ó. Dia 16. Vamos pegar essa fotinha aqui, rapaziada, que eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp lá. E vou deixar o link também aí do grupo aí na descrição do vídeo. Quem quiser entrar pra gente deixar o papo em dia, beleza? Quando chegar vídeo novo, já posto lá. Vocês veem até mais rápido. Porque às vezes o YouTube não tá dando notificações 5 horas depois do vídeo. Beleza, rapaziada? Ó, vou mostrar. Essa é a foto aqui. Vocês pegam essa foto. Já botam no Face, Twitter e Instagram da Garena. Tranquilo, rapaziada? Vai ajudar bastante. Que a Garena fica com puto. A Garena fica com raiva, velho. Fica puto de raiva. Só botar mais mil fotos dessas, 20 fotos dessas daquela pessoa que a Garena manda na hora, velho. Não tem condição, não. Em cada publicação que a Garena publicar, você já bota essa foto, beleza, rapaziada? Então é isso aí. Tamo junto, é nóis. Só vou mostrar aqui o Dino Jeans que tá pra chegar também no supermercado. Tranquilo, família. Créditos ao Free Fire Mania que publicou essa foto e liberou pra nós aí. Tranquilo, rapaziada? Então é isso aí, família. Tamo junto, é nóis. Deixa o likezão. Já entro no grupuzão do WhatsAppzão. Tranquilo, rapaziada? Tamo junto, é nóis, oidão. Muito top. Aqui tem que ir pra mostrar, família. E também tem a nova incubadora, família. Mas todos os youtubers aí, todos os influenciadores já mostraram pra vocês aí. Eu acho que vocês já viram já a nova incubadora. Mas se você não viu aí, família, deixa nos comentários aí que eu posso estar trazendo pra vocês. Beleza, rapaziada? A nova incubadora, tranquilo, rapaziada? Tamo junto, é nóis, oidão. Deixa o likezão, se inscreve no canal e compartilha pra geral. E é isso aí, o que tem pra hoje é isso aí. Essa novidadezinha aí, beleza, família? Não tem muita coisa de interessante, não. Então não é que o papo é reto. Beleza, tamo junto, é nóis. Valeu, oidão.